Salve galera Douglas Bullet, com mais um vídeo para o canal de Last Day do Zero A gente está aqui hoje para cumprir mais um objetivo da lista do guia de sobrevivência A missão aqui, deixa eu ver A primeira, mate 20 zumbis na floresta de Pinheiros Tem 21 horas para a gente concluir Mate 10 aberrações tóxicas Mate 20 zumbis na fazenda velha Vamos lá matar esses 20 zumbis na floresta de Pinheiros Acabei de conseguir a mochila tática Se vocês não viram ainda, o vídeo está aí já no canal Então assista lá Vamos lá direto para a floresta de Pinheiros Eu só espero que não tenha o Big One Big One, Big One Beleza, então chegamos aqui Vou dar uma voltinha por cá Sempre tem esse chato Já fui um Vem para cá Ele é o que? Aí, inchado pultrico Toma Reciba Eita, ele pulou E não deu tempo de sair, tá? Beleza Já dropou também o olho ali Um Atrás de outro Já Aqui, ó São dois apenas Um novo Não sei se conta, hein Vem cá Nem gospe Odeio, mano Esse Tóxico A poxa ali está É eliminado também Odeio de tiro Você já viu um Caraca Nossa Vem cá Tem tempo Para você Aquilo que está vindo Não é o zumbi tóxico É um boot É zumbi tóxico Então vem cá Vou eliminar ele primeiro Tá Caramba Se escondeu, mano Atrás Toma Então é isso Você não vai pular mais não Game over Para ele Vamos pegar essas cordinhas Aqui Isso aqui também Opa Caramba, mano Vocês vão bitox Hum, ele não estava ali Nossa Eu acabei de passar aqui Nasceu os aleatórios Tem hora que nasceu Na sua frente, mano Deixa eu pegar aqui Esses itens Ó, a bunker B Eu não tenho cartão Às vezes eu confundo Uma conta Eu não tenho esse cartão Nessa conta aqui Tá Vamos ver Esse aqui Compensa mais A gente pegar Nas costas Corre Vem cá você Tá Corre Beleza Ah, não deu tempo Tá Opa Eita Pega Corre 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 Não me bate Não Ai, galera Caramba A Big One Atrapalhou ali A nossa Nossa missão Vamos ver quantos Que a gente já Caramba, mano Que raiva Hum, dez só Filo da mãe Vamos tomar Esse energético Aqui Eu vou Aqui Eu vou voltar Para Para a floresta Galera Olha, agora Vamos voltar Aqui, tá Ele vai ter sumido Eu espero Eu espero Que ele apareça De novo O tamanho Vamos lá De novo Olha lá Estamos aqui De novo Nossa, mano Xen Xen Sem Eu tô Eu tô Vendo Que eu tô Sem arma E minha roupa Já tá Quebrando Já A gente tá Num A gente tá Num perigo Aqui, né Que essa floresta Perigosa É que vai Tudo Sangue Beleza Isso aqui Foi tudo Ah lá Já vem Aquele Tóxico Esse é Mesmo Que eu Quero Não dá Nem tempo De ele Bater Na gente É Tem essa Abominação Tóxica Também Então Já vamos Eliminar Ele Eita Galera Pula Nossa Já nasceu Outro Ali Não deu Tempo Tá Tá Eita Pega Não vem pra cima De mim Não Matem Matem ele Matem Opa Nossa Tomar cuidado Aqui A coisa Ficou sério Tá Nossa Só tô Capistola Agora Tá Então 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 Tem um Tênis Aqui É o que tá Tema Um 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 Não sei se a gente encontra, só tem alguém ali ó, uma árvore caindo, não sei se encontrou uma arma aqui pelo menos, entrou uma missão ali, não sei o que, mas fiz. Preciso matar zumbi mano, cadê os zumbis, ah mas tem bastante item, nossa não é uma diferença danada, a mochila tática, não veio nem uma arma, e os zumbis sumiram, só porque eu quero, olha lá, mais um baú aqui, olha lá, tarefa concluída, tá galera, concluímos, só abrir esses baús aqui, pra ver que a gente consegue. Ae, show de bola, vem cá, vem só pra fechar fechando. Eita, tudo bom gente, vim aqui em segurança né, na nossa, então é isso galera, concluímos aí, o guia aqui ó, cadê? Olha lá, 20, concluímos. Depois eu vou concluir aquele dos aberrações tóxicas, mas eu acho que eu vou lá no bunker fazer isso, tá? Acho que eu vou lá no bunker fazer isso aqui das aberrações tóxicas, que eu aproveito e já abro umas caixas lá, tá galera? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e eu te espero no próximo, falou! Tchau! Tchau!